E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Uncharted 1 Vamos aí começar a gravar um detonado aqui agora no Playstation 4 Tinha começado a gravar esse jogo aqui no Playstation 3 antigamente E dei uma parada, gravei acho que 3 ou 4 vídeos e dei uma parada porque não tive tempo de continuar esse jogo Agora no Playstation 4 vou poder gravar novamente Bem bonitinho, com mais qualidade e uma coisa muito importante galera Eu tava gravando o Uncharted 1 no Playstation 3 em português de Portugal Aqui ele é dublado em português do Brasil O cara ficou sensacional Sem falar na qualidade né cara, ele tá remasterizado agora aqui pro PS4 Vamos ver algumas opções Pera aí, cadê o idioma? Olha lá, o português do Brasil Que delícia hein cara Então peço o apoio de vocês aí nesse novo jogo que eu vou trazer aí pro canal, beleza? Vamos que vamos Vamos que vamos, deixa eu ligar aqui as legendas Apesar de estar dublado, eu gosto de deixar as legendas ali Pra gente poder ver né Ative o modo fotografia Hum, interessante cara Interessante Eu vou ativar essas paradas aqui Ah, deve ser que nem o modo que tem no Deus da Guerra 3 né Jogo Tá Novo jogo Campanha Vamos jogar aqui no modo normal Então, let's go Vamos lá Como eu falei né Como eu falei não Como eu sempre faço aqui No Uncharted Eu fiz no Uncharted 2 e o 3 Eu vou gravar um vídeo por capítulo Tá ok Pra ficar bem organizadinho aí A sequência né Dos vídeos Pra quem for pesquisar futuramente Vamos criar um save E Vamos que vamos Detalhe pro carregamento Rápido Rápido Estou na costa do Panamá Onde acabamos de recuperar Aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake Lançado ao mar mais de 400 anos atrás Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado Acredita em mim é? Não sabia Bem Eu fiz umas pesquisas E aparentemente o Francis Drake não teve filhos Ah História pode estar errada Sabe? Por exemplo Não dá pra profanar Um caixão vazio Mas o que? Seu desgraçado Que que é isso? Vamos Mostra aí Não, não, não Sem chance O trato era um caixão Só isso Espera aí Se o meu programa não tivesse pago essa expedição Você não Ei, ei, ei Você já tem a matéria Olha, senhor Drake Você assinou um contrato Eu tenho o direito de ver tudo que estiver Opa, opa, opa Deixamos Isso pra depois Sully Ah, temos problemas Seja rápido Tá bom, tá bom O que que tá acontecendo? Ah Piratas Piratas? É Mas a versão atual Eles não fazem prisioneiros Pelo menos não prisioneiros homens Espera aí Do que você tá falando? Ah A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia Mas ninguém aqui tem uma autorização O quê? Então A menos que você queira acabar numa cadeia panameia É melhor deixar por nossa conta O que é pior? Obviamente você nunca esteve numa cadeia panameia Sabe como usar uma dessas? Ah Sim É tipo uma câmera É só Apontar e atirar, né? Boa, garota Vamos lá Nossa Ficou muito bonito, hein, galera Uma coisa que eu preciso falar aqui também O jogo é dublado Então em certos momentos aí Eu não vou poder ficar comentando Pra não atrapalhar o áudio da dublagem Eles estão há semanas na minha cola Achei que tinha despistado E o que você fez pra irritar o pessoal? Ah Emboscado Mano Como faz tempo que eu não jogo Uncharted, velho Vai ser interessante Ah, tá Opa Primeiro headshot aqui Onde você vai, fio? Peraí Ah, munição Cobertura ao círculo Tome-lhe Olha o box Olha o box Puta Que saudade de fazer isso Meu Deus Show de bola, hein Como ficou bonito O jogo no Playstation 4, cara Cadê o zombie? Quadrado, triângulo e quadrado Para fazer um combo brutal Vamos tentar fazer um combo brutal aqui, então Show you, Ken Olha o headshot, ó Ah, não foi Não foi Não foi Tem Tem Troféu aqui De headshot Sim, meu Eu preciso dar uma relembrada nos troféus desse jogo Cadê você, Kridovski? Opa, opa Nossa, é até mais fácil dar headshot aqui, mano Deixa eu pegar a munição Uh Com certeza isso não é nada bom, cara O que foi isso? Uh Isso aí, Sunny Olha o Sunny chegou aí pra dar um suporte aéreo, hein Ah, o Sunny chegou aí pra dar um suporte aéreo, hein Ah, o Sunny chegou aí pra dar um suporte aéreo, hein Ah, graças a Deus Ah, não Porra Um navio inteiro vai explodir, vamos pular Ah, espera O que tá fazendo? Ok, ok Vamos Vai Tá bom Não posso deixar você sozinha um minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle Até explodirem o barco Tá tudo bem? Nada que anos de terapia não conserta, hein Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer Vai elogiando que eu te boto na TV É, na real eu prefiro ficar nos bastidores Victor Sullivan Oh Olha só o Sunny, mano Já logo dá uma chavecada ali Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção Então? Um presentinho do Sir Francis Ha ha, então você encontrou o caixão Pera aí, isso é o que eu tô pensando? Ha ha ha, o tiar perdido de Drake Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally E tava planejando algo grande É, bom, vamos manter isso entre a gente Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos É o seguinte, quando Drake navegou até o Pacífico Ele pegou de surpresa a frota espanhola Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários E registrou tudo bem aqui nesse diário Ha ha, então... Mas, quando ele voltou pra Inglaterra A Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos Inclusive este aqui E fez a tripulação toda jurar segredo Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem Algo tão secreto E tão valioso Que ninguém contaria Tá legal, Ned Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto Pode ser? Um homem que só liga para o clímax Deve ter sucesso com as mulheres Ninguém nunca reclamou Tá bom, então Eu vou pular para a parte boa só por você A porra do Eldorado Ele tinha descoberto algo grande mesmo Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É Bem, infelizmente não A última página foi arrancada Estou te dizendo, Sally Conseguimos Finalmente conseguimos É Pois é Só temos um probleminha Sim, foi o que eu disse Explodiu Afundou Não, mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Oh Ah, não, a câmera Não, a câmera está aberta Bem, não se preocupe com a câmera Não, está como nova Sully, a garota sabe se cuidar Você devia ter visto Beleza, vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade dourada Talvez o produtor dela ponha no jornal Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos Que bom, porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás Você é um perfeito cavalheiro, Sully? Eu sei Não é fácil Ela vai entender Não, não, não importa o orçamento Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi Não, não, eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida Então me manda logo uma equipe de filmagem Eu prometo Filho da puta Ei Eu já devia ter imaginado É Bom, é isso aí galera Chegamos aqui ao final do primeiro vídeo Primeiro capítulo Aí O prólogo do jogo, né É bem curtinho Como eu falei aí no início do vídeo Eu vou fazer um vídeo por capítulo, beleza? Peço aí pra vocês que apoiem aí O primeiro vídeo desse detonado no canal Clicando no gostei E adicionando esse vídeo aqui aos favoritos Se puder também comente galera Eu quero saber aí a opinião de vocês sobre o jogo Sobre o vídeo, beleza? Um grande abraço E a gente se vê aí No capítulo 2 Até lá Falou E aí E aí Tchau, tchau.